Eu quero te convidar a doar para a nossa campanha, a Maratona da Solidariedade da NDTV Record. Para contribuir é muito fácil, basta você doar um quilo de alimento não perecível. E sabe onde você pode fazer essa doação? No supermercado. Quando você for fazer ali as suas compras, separe um, dois quilos de alimentos não perecíveis, o quanto você puder e deposite dentro da caixa ou carrinho da campanha, que está bem fácil de visualizar. Os supermercados Forte Atacadista do Centro, Cordeiros e São João. Tem também ali o Bistec da Fazenda e do São João e o Angelone, que são nossos parceiros nessa campanha solidária. Vamos ajudar? Todas as famílias que passam por dificuldade e estão precisando muito, mas muito mesmo. No QR Code que está na tela, você encontra a lista completa de locais para fazer a sua doação ou no portal ndmais.com.br. Participe, participe muito!